Borges, olha que boa bola, que chegada boa e ele marcou o pênalti. São três minutos de jogo aqui em Pituaçu, Salvador. Neymar vai pra bola! Gol! Neymar bate no cantinho, hein? O goleiro até arriscou o lado certo. Foi pra bola o goleiro Marcelo Lombo, mas a bola entrou e o Santos comemora 1 a 0 aqui em Salvador. Bateu muito firme o Neymar e aí o que acontece? O Bahia tinha pressionado a equipe do Santos. O Júnior bate pro gol espetacular, o goleiro Rafael Marcos pega o rebote e manda pra fora. Bahia respondeu rapidamente. A gente tá vendo aqui, ó. O Júnior vai bater pro gol e a defesa do garoto Rafael. Jota foi o décimo nono gol do Santos no Campeonato Brasileiro. Olha o Santos. Léo coloca lá na frente. O Bandeira deu posição legal. Saiu o Marcelo Lomba. Olha o Santos. Vai fazer mais um. O zagueiro tirou. Pra fora! Na bola do Neymar. O zagueiro interceptou. Depois o Borges estava livre pra fazer o gol. Que impedimento, Doriega, ou não? Eu na primeira imagem aqui, a cabine também tem uma posição muito legal pra isso. A gente vê que ele tem um último jogador do Bahia dando condição pelo meio pro Neymar. A posição era legal. Ele é muito rápido. Agora, ele quis caprichar demais, né? Sem goleiro. Foi muito fraquinho o chute dele em cima. O Corinthians e o Muarama. 7h15 da noite nesta segunda ao vivo no Sport TV. Júnior desvia. A bola toca no travessão. O Júnior conseguiu a antecipação sobre o zagueiro do Santos. Você tá vendo, ó. E ela toca no travessão lá do goleiro Rafael. O levantamento do Fael. O goleiro defendeu. Mas o Bandeira tá marcando impedimento, hein? Assistente Nadine Bastos. Você tá vendo aí a catarinense. Ó, aí no toque de cabeça. Maurício Noriega. Tava à frente realmente o Júnior. Fica muito fácil da gente ver. Tem só o Rafael. O Zoberto olhou lá pelo lado direito. Levantou. Bola boa. Marcos cortou. Arrumou. Pateu o Rafael. Olha o gol. Gol! Do Bahia! Júnior! 29 minutos do primeiro tempo. Rafael tava fazendo uma outra espetacular defesa. Finalização do Marcos. Mas o Júnior tava sozinho ali pra botar a bola na rede. O Bahia empata a partida aqui em Salvador. Essa a gente vai ter que ver no tirateia. Na hora que sai o chute do Marcos. Ele corta pro pé esquerdo. Nesse momento que a gente precisa ver a posição do Júnior. Pra ver se ele estava adiantado em relação ao último zagueiro do time do Santos. Na primeira imagem honestamente não dá pra perceber. Vai pra bola o Marcos. Toca! Tocou na bola Rafael! Ela bateu na trave! Outro grande lance da partida. E agora o Borges foi puxado ali. Olha aí, ó. Chute pro gol! Toca no travessão! Mais uma jogada lá pela direita e é boa! Bola bateu no Tite. Lateral pra equipe do Santos. Se o primeiro tempo foi muito quente, o segundo também, hein? Olha a bola no travessão. Jones Carioca. É o Léo que tá ali na frente dele. Levantou. Carlos Alberto desviou. Vai bater pro gol. Arrubou. Pé direito. O goleiro tá no chão. A bola desvia. Escanteio para o Bahia. Chance de ouro. Agora teve o Bahia, hein? Olha o Gabriel, ó. Garoto Gabriel que entrou agora há pouco. Você vê mais uma vez. Que chance ele teve agora pra fazer o segundo gol do Bahia? Salvador. Salvador. Escanteio pro Santos. Fechado. Tirou o lomba. Tá aqui de cabeça pra área. Gol! Alan Kardec é do Santos aqui em Salvador. 36 minutos você tá revendo, ó. De primeiro o goleiro tava saindo ali da pequena área. O Santos faz 2x1 no Bahia. Dá uma olhada como é que foi o gol do Alan Kardec. Ele foi muito esperto e muito feliz na conclusão, Jota. Porque ele vira praticamente sem olhar. monetário. Vamos lá. Vamos lá.